Tu fala muito, tu tem falado aqui na entrevista sobre a tua mãe e a tua mãe tá presente nesse disco, né? Tem áudios dela. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu vi uma entrevista e é uma realidade nova pra nós. Mas as pessoas estão morrendo e as redes sociais ficam. A gente consegue recuperar conversas no WhatsApp. Uma loucura, né? Antes você ia na caixinha de sapato com as fotos, né? Com as fotos. Era isso que você tinha do seu... Um integrante desse programa morreu recentemente. O Davi Coimbra. E ele tava no nosso grupo de WhatsApp. É. E aí ele ficou. Pô, meus sentimentos, galera. Ficou ali no grupo de WhatsApp e nós não sabíamos o que fazer. Um dia de manhã, sem avisar ninguém do grupo, eu falei, pimba, tirei o Davi do grupo. Mas já aconteceu. E aí já era. E tem um outro amigo nosso também, que nos deixou há um pouquinho mais de tempo, o Marcão Magro Lima, que a mulher dele é muito sacana, né? A doutora Liz. E aí eu combinei com ela de um dia, num grupo lá, de um podcast, eu perguntar uma coisa e ela entrar como o Marcão, porque ela tá com o celular. Pelo WhatsApp dele. Pelo WhatsApp dele. E ela entrou aí, botou aí, e aí o resto... O que que tá acontecendo? Meu Deus! Marcão voltou, mas enfim. Mas já me aconteceu de pesquisar, vou precisar de um contato, quando eu ver aparecer o nome de uma pessoa nos meus contatos que faleceu, né? E tu teve essa questão com a tua mãe, né? É, foi assim, depois de alguns meses que a minha mãe faleceu, eu falei, cara, tô com saudade da minha mãe danada. Porque essa coisa de ser o mais velho, não deu muito tempo de chorar, sabe? Tive que cuidar da minha irmã mais nova, dos meus sobrinhos, dos meus filhos, dos netos todos. Ah, é vovó, tal, não sei o que lá. Depois de uns meses, cara, eu falei, cara, tô com saudade da minha mãe demais. Eu tava com muito medo de abrir o WhatsApp, você vai falar, cara, o que que vai dar? Ouviu os áudios dela. Eu tinha ido no apartamento, porque eu tinha que esvaziar o apartamento dela, aquelas coisas, pegar a roupa. Eu já tinha sido meio traumático e tal. Foi bem chato, assim. Mas foi diferente do meu pai, assim, uma coisa... Quando meu pai morreu, eu digo que eu troquei de mal com Deus. Já não tinha uma relação muito boa com ele. Aí troquei de mal com Deus por ter levado meu pai. Com a minha mãe, eu entendi um pouco mais essa relação, sabe, da vida dos mais velhos passarem, a gente tá aqui e tal. Como é a vida, né? A morte faz parte da vida, né? Foi um luto mais sereno. E aí, nessa loucura toda, eu falei, cara, um dia sozinho, eu falei, cara, eu preciso ouvir a voz da minha mãe, eu vou ouvir as mensagens dela. E aí comecei a ouvir mensagens, aí comecei a pirar nas mensagens. Tinha várias mensagens. Essa que abre o disco, tem ela, ela tá falando de um show que ela foi, que ela falou que o show foi incrível. Eu respondi pra ela, valeu, mãe. Eu falei, putz, podia ter ligado pra ela, cara, falando obrigado, pô, não sei o que lá, pra ficar na ideia. Agora tu conectou com milhares de pessoas. É. Porque é bem assim, né? E aí, cara, outro dia... E a mãe sempre ali, sempre puxando, sempre chamando. Outro dia eu ouvi um cara falando isso, fala, cara, pô, teu pai tem quantos anos? Ah, meu pai tem 70. Pô, tu vê teu pai quantas vezes por ano? Essa conta é uma semana. Três vezes, é. Pô, tu vai ver teu pai, então, umas seis, dez vezes no máximo. Eu falei, caraca, cara, é. Caraca, eu preciso ligar pro meu pai agora. Aí, pô, essa, assim, é... E aí, cara, eu comecei a ouvir os áudios, aí comecei a pirar, mas ao contrário do que eu achava que ia ficar mal, eu fiquei bem, sabe? Eu falei, eu comecei a entender muito aquilo. No final do disco tem ela me ensinando a fazer feijão, essa coisa da comida do disco tem pra caramba, assim. Que o Simas fala muito que o disco é sobre o tempo. Ele fala que, depois que eu ouvi o disco, ele falou, cara, teu disco é sobre o tempo. Sobre como absorver o tempo, como você absorveu o tempo, como você encontrou a religião com o tempo. Como porque tem muita música sobre o tempo, até clarear sobre o tempo. Fonte que eu bebo é uma música que fala dos mais velhos. Tempo de opinião. A última música é uma música do Luiz Antônio Simas falando de Zaratempo, Senhor do Tempo, que é quase uma reza, assim. É bonita pra caramba essa música. É incrível. Eu vi ele cantando no Twitter. Liguei pra ele na hora e falei, meu irmão, quem é a música que tu cantou aí? Ele falou, alguém já gravou? Não. Falei, pelo amor de Deus, desliga o telefone, não atende mais ninguém, que eu tô indo aí buscar a música agora. E aí ela fala sobre feijão, né, cara? E é muito sobre o tempo também, sabe? Que ela fala... Era um áudio que eu fazia nas lives. Eu liguei pra ela, assim. Mandei um áudio pra ela no WhatsApp. Ela me mandou um áudio de volta. Ela falando... Me ensinando a fazer feijão, que até hoje eu não sei fazer feijão direito. E ela falando... Ah, deixa tanto tempo. Depois você abre a panela. Se o feijão não estiver pronto, você deixa ele curar mais um pouquinho, tal. Não sei o que lá. É super sobre o tempo, né? Tem um... E foi, cara... Pra mim, esse disco, ele tem essa coisa meio... Acho que quase todo disco tem isso. Mas esse eu reparei muito, porque tô nessa vibe, né, cara? De olhar as coisas com sentidos maiores do que só o da palavra, tal. E aí, eu percebi que ele tem três atos, o disco, assim. Ele fala no primeiro ato, ele é a minha... Essa minha experiência do novo samba tradicional, que eu tô chamando. Porque é novo, mas é tradicional, sabe? Esse novo samba tradicional, que ele vem com esses graves que eu falei, com essas caixas de trap, com esses efeitos na voz, tal. Que é muito de um dos produtores do disco, Nave, que é um produtor de rap que faz quase todo mundo aí de rap. O segundo ato do disco tem a ver com outro produtor, que é o Kiko Dinucci, do Metá-Metá. Então, tem uma coisa um pouco mais profunda, assim. Música com o Seu Matheus Aleluia do Ticoães. Música minha com o Metá-Metá. Uma coisa... Vai lá pra Bahia. Tem uma coisa meio... Aquele violão do Kiko Dinucci, que é super brasileiro, assim, único, né? O Kiko tem uma trajetória meio parecida com a minha, que era um cara punk, que foi fazer música brasileira. Então, traz um pouco dessa agressividade do punk. E o último ato, que fica um pouco mais popular, que aí vem Zeca Pagodinho, Ocione, Muzinho. O Zeca Pagodinho, inclusive, compôs músicas pra tu gravar, né? É, cara. Assim, o Zeca é um cara que o humor dele é de lua, né, cara? Tu liga pra ele e fala, aí, Zeca, tudo bem? Não. Então, beleza, eu te ligo depois. E aí, quando tu liga pra ele, tudo bem? Ele, tudo porra, cara, tu morre de saudade, tudo isso aqui. E esse momento, cara, a gente tá muito ligado, assim, desde o que aconteceu com o Arlindo lá. E aí, logo, sei lá, logo depois veio a pandemia e tal. E a gente ficou isolado. Que eu e o Zeca, a gente não tava se falando muito, assim. A gente tinha uma ligação muito grande, eu, ele e o Arlindo. A gente se encontrava muito, nós três juntos. E com a coisa do Arlindo, a gente ficou se vendo menos, tá? E depois a pandemia. E nesse disco, ele foi um dos últimos que eu liguei, assim, pra falar sobre o disco e tal. E aí, quando eu liguei pra ele, cara, ele ficou muito empolgado, cara. Ele falou, pô, cara, o samba precisa disso, de uma renovada. Depois ele ouviu o meu disco e falou assim, o teu disco é de música brasileira, cara, não é só samba. E aí, cara, ele me ligava, eu tenho umas gravações, ele me ligando no carro, eu não vivo a voz do carro. Eu e meu filho, o Stefan. E aí, ele falando, cara, eu tô com o samba aqui. O samba é assim, aí ele cantava o samba, cara. Parada mais legal, cara. Uma as paradas mais legais. E cantando o samba no telefone, tá ligado? É, o samba, liga pro Shand. Esse samba é meu e do Shand, eu não lembro o resto da letra, não, liga pro Shand. Aí, desligava. Aí, eu tava no carro dirigindo, lembro. Aí, dois minutos depois, cara, sério, dois minutos. Ligou no Shand, eu falei, Zeca, eu tô dirigindo. Porra, não, porque eu acho que lembrei de um outro aqui, cara. Aí, eu tenho outro samba aqui, ó, pá, não sei o que lá. Ele me deu uns três ou quatro sambas. Eu gravei um, eu vou gravar um outro agora, porque um outro era mais tristão, assim. Eu queria um disco mais otimista. Esse disco, eu queria um disco otimista e tal. Eu falei, esse outro é um disco sobre a mulher que partiu, tá? Eu vou gravar.